Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo Zera E aí, WC Beat? É o WC Beat Faz dias e dias que eu só penso em você Tô toda molhadinha, muito louca pra te ver Posso dar pra qualquer uma, não vai me satisfazer Só penso em fuder, mas quero que seja você Ai, ai, eu tô com muito tesão Não sei se é minha xoxota, minha cabeça ou coração Ai, ai, queria matar essa vontade Mas não é qualquer um, hoje eu quero qualidade Ai, ai, eu tô com muito tesão Não sei se é minha xoxota, minha cabeça ou coração Ai, ai, queria matar essa vontade Mas não é qualquer um, hoje eu quero qualidade Ai, ai, eu tô com muito tesão Já chota o coração, já chota o coração Ai, ai, queria matar essa vontade Hoje eu quero qualidade, hoje eu quero novidade A cara do crime, tipo malvadão Se eu sou imã de piranha Vem na minha direção, fica louca de bala Fuma no balão sem sair da minha casa Te levei pra alta dimensão Se conectei com ela, é a velha fera da favela Se tua chota pega fogo, eu te apresento o pai das velas Se conectei com ela, é a velha fera da favela Se sua chota pega fogo, eu te apresento Diz que tem tesão pra quem é do crime, igual de impinim Camisa de time, é só cada forte que me define Você pedindo pra sua cabeça Diz que tem tesão pra quem é do crime, igual de impinim Camisa de time, é só cada forte que me define Você pedindo pra sua cabeça Diz que tem tesão pra quem é do crime, igual de impinim Camisa de time, é só cada forte que me define Você pedindo pra sua cabeça Ai, ai, eu tô com muito tesão Não sei se é minha xoxota, minha cabeça ou coração Ai, ai, queria matar essa vontade Mas não é qualquer um, hoje eu quero qualidade Quero ver quem tá o leão esquerda, caralho E aí, WC Beat? WC Beat, respeita, neguinho, peca, peca Tá ligado, Léo? Oh, Léo, oh, Léo Zera Diz que você tem tesão pra quem é do crime Diz que você tem tesão pra mão É só sai tu Buzz O token